E aí gente, eu não ia fazer vídeo, mas eu resolvi fazer para mostrar para vocês um plantinho em cuia de coco, vou plantar um híbrido de braçávula. Essa daqui é uma Litoralis, é uma Brasso Catleia Litoralis. Falando nisso eu não sei onde que eu coloquei o coiso dela. Ah, tá aqui ó, tá aqui, depois eu pego. Que essa planta começou a secar raízes, então eu fiquei, eu falei, eu vou plantar ela num lugar mais úmido. Então eu resolvi plantá-la aqui, plantá-la aqui. E nesse daqui, eu já amarrei num pouquinho, né, vou fazer um dublê desse aqui, ó, tá vendo? Porque esse aqui ficou muito bonitinho, né. E ó, ó como tá indo bem, muita brotação, muito enraizamento. Essa daqui é uma marreia aqui. Essa daqui é uma... Essa daqui é uma braçávula tuberculata com chileiriana cerúlia. Só Deus sabe o que vai sair aqui, mas tudo promete ser uma coisa boa. E essa daqui é a Litoralis, a Ambracocatleia Litoralis. Compradas no Fulibri, corpílias. Então eu vou plantar lá, essa daqui eu vou plantar aqui, ó. Essa daqui eu vou plantar numa cúlia de coco. No meu substrato bem drenado e depois eu vou colocar uma camadinha de esfagno ao redor dela, depois dela plantada. Só depois que ela estiver plantada. Não coloco esfagno mais no meu substrato. Eu coloco só ao redor da planta. Então aqui eu já tenho o meu... A colocação dela. Vou colocá-la aqui. Vou colocá-la aqui. E vou continuar colocando substrato. Mas antes eu vou fazer uma poda nessas raízes secas. Muita gente me condena, mas vai plantando com raiz seca que vocês vão ver o que acontece. Essas raízes secas umedecem, apodrecem e matam a planta. Vai por mim. Pessoal falando quanto a raiz nem que esteja podre, seca. Já vi gente falando isso. Então vai. É como eu falo. Eu dou minhas... As minhas orientações aqui de como eu cultivo. Quem quiser seguir. Fala comigo depois. O do resultado. O que vai dar. E continuem plantando aí com as raízes secas ou podres. Fala. Não, a raiz bifurca. Depois de morta ela não bifurca mais nada, gente. Ela só tende a criar mais fungo. Então eu vou plantá-la aqui, ó. Bem ao centro aqui. Essa aqui é a traseira da planta. Então eu vou plantá-la um pouquinho mais pro fundo. E vou abastecê-la de substrato. Tem uma folhinha aqui que é dos cubinhos dela. Traseiros. E eu não quero enterrá-los, né? Então eu vou pegar aqui o meu substrato. E vou abastecer aqui essa planta. Sem cobrir os risomas. Só apoiando a planta. Depois eu vou cultourá-la. Cultourá-la é amarrar elas ou com uma vareta ou no pendurador. Pra que ela fique firme, não fique balançando. Eu tô plantando ela numa cuia de coco. Como eu tenho aqui plantada, depois eu mostro pra vocês. E que foi muito bem. Então eu vou... O que dá certo, eu refaço. Nas minhas plantas. Eu padronizo o meu substrato sempre, sempre. Usando a brita e o... A brita e o... A caco de telha e cascas duras. Então eu vou já começar a tutorar essa planta aqui. Porque ela tá quase sem raiz. Então ela vai se mexer muito. Então eu vou tutorá-la já aqui. Segura o pendurador bem esticadinho. Pra que eu não puxe ela pra cima. E forço ela um pouquinho pra baixo. E aí eu tutoro ela aqui, ó. Mantenho ela presa aqui, ó. Sem estrangular a planta, gente. Tá? Só apoiando ela pra que ela fique bem firme aqui no vaso. E tenha a segurança de que vai enraizar sem ficar se balançando. E agora eu vou tutorar essa aqui. Essa outra. Você pode tutorar só. Tá vendo? Só de tutorar ela já tá... Ela tá... Ela está se movimentando. E eu não posso deixar ela se movimentar. Vou amarrá-la aqui. Deixa eu passar a sua folha pra cá. E vou tutorar ela aqui. E depois eu continuo... Eu continuo colocando mais substratos. Vou tutorar essa daqui. Mais esse bulbo aqui. Nunca prendendo a folha. Eu prendo entre o bulbo e a folha. Nunca a folha. E nem se amarra o meio do bulbo. Agora aqui eu vejo se ela não está levantando. Não. Está muito bem. Agora eu consigo tutorar essa última aqui. Vocês podem colocar quantos tutores for necessário. Não fiquem se prendendo ao medo de colocar tutores. O importante é a planta ficar firme. Essa planta que eu não falei está quase sem raízes. Mas ela vai... Eu vou fazer um cuidado bem bonito nela. Para que ela... Para que ela... Para que ela... Se recupere. Então, isso aqui é um híbrido de braçávula. Então... E a braçávula, na maioria das vezes, em seus híbridos, ela predomina. O que é predominar? O que é predominar? Ela toma conta quase que da planta toda. Então, nós seguimos mais... O esquema que a gente cultiva a braçávula. Então, como é que se cultiva a braçávula? Muita luminosidade. Calor. Tá? Ela vai bem. Muito bem. Em toquinhos. Ripinhas. Pode se plantar em cachepô. Pode se plantar em vaso. Pode se plantar em cuia de coco. E o que vocês tiverem aí. Desde que não se mantenha um substrato que fique muito enxacado. Senão, é morte na certa. Tanto para a braçávula, como os seus híbridos. Tá ok? Então, ó. Plantei. Tutorei a planta. Tá tutorada. Ela tá tão amarrada. Até ela se afixar. Depois eu tiro todos esses tutores. E agora, o que eu faço aqui? Depois dela plantada, coloco mais um pouquinho de substrato aqui para preencher o que faltou. Tem uma pedrinha que caiu aqui em cima do rizoma. Nunca cubra rizoma. E nem enterre bumbus. É como eu sempre falo para vocês. Tem muita gente seguindo as minhas dicas e estão se dando bem. Quando você plantar, seja lá qual for a planta, seja lá qual for a planta, o rizoma flutua sobre. Vamos dizer que isso aqui fosse o substrato. O rizoma tem que flutuar sobre o substrato. Os bumbus acima. O que se planta são as raízes. E se mantém sempre a planta bem firme. Por isso é que eu estou tutorando bem essa planta, para que ela fique firme. Mesmo que vente aqui, ela não vai movimentar as raízes. Está ok? Ela não vai movimentar as raízes. Porque a hora que as raízes começarem a sair, elas têm uma pontinha bem frágil. Se ela ficar roçando no substrato ou no toquinho, ou seja, lá no que for vocês plantarem, ela pode vir a quebrar ou a queimar aquela pontinha. E aí é problema porque vai dar trabalho depois. Agora, como eu falei, eu vou tratar um pouco desse ponto. E vou colocar ao redor da minha planta. Para que esse esfagno, que eu não tenho esfagno no substrato, mantenha o meu substrato mais úmido. Para que essa planta necessite. Por ela ser bem fraquinha, frágil e fininha. Está ok? Então, só um minutinho, Sargento, que chegou o cantor. Só um minutinho. Desculpe, mas é erro. Meu sobrinho que chegou cantando. Ele não sabia que eu estava gravando. Então, eu coloco esfagno sobre o meu substrato. Para que mantenha um pouco mais de umidade. Mas eu não tenho esfagno misturado no substrato. Eu só estou fazendo uma camada superior. Onde eu estou afastando esse esfagno. Que vai se manter mais úmido. Afastando da planta. Mas mantendo uma umidade. Para que ela tenha uma umidade. Para que ela se mantenha hidratada. Porque o meu substrato é muito drenável. Por isso é que eu uso muita brita. Muita casca dura. Que é a casca de macadamia e a casca de coco. São duas cascas duras. Não uso pinos. Não uso pinos. Não digo para vocês não usarem. Eu não uso mais pinos. Não uso mais pinos. Tanta dor de cabeça que eu já tive com pinos. Que eu não uso mais pinos. Então, a minha adesão foi para. Brita. Carvão. Caco de telha. Casca de macadamia e casca de coco. E uso esfagno acima. Aquela palhinha que eu nem menciono muito. Porque muita gente não consegue. Que é a palha da Palmeira Lec. Eu também pico ela e às vezes eu coloco um pouquinho no meu substrato. Onde nem aparece quase. Ok? Mas eu uso muito ela. Para quando eu vou fazer plantes em toquim. Eu faço tipo um cestinho com ela. Envolvendo as raízes. Onde vai se manter um pouco mais de umidade. E ela atravessa aquela palha toda assim. E se enraiza. Como eu tenho nas minhas encíclias ali em cima. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou este plantio aqui. De um híbrido de braçávula. Tá aqui ó. Híbrido de braçávula. Reparem que a planta está afastada um dedo. E o esfagno é só superior. Ele é superior acima do substrato. Tá ok? Só em cima do substrato. E ao redor da planta. Tá bom? Então é isso. Que eu queria mostrar para vocês. E deixar um sistema de plantio em cuia de coco. Tá? Um híbrido de braçávula. Braçávula. Essa daqui é um abraço Catleia Litoralis. Adquirida no Colibri Orquídeas. Eu não mencionava onde eu comprava. Mas agora eu vou começar a mencionar. Já sabe o motivo, né gente? De tudo, né? Mas eu vou começar a mencionar onde eu compro essas plantas. Então aqui eu tenho já esse plantio. Ficou muito legalzinho, né? Ficou muito bacana. Ficou muito bonitinho. Então eu vou colocar essa aqui no chão. Porque eu preciso do espaço aqui. Eu esqueci de pegar um copinho. Porque assim ele... Aí não virou. Ele tomba. A cuia de coco tomba conforme ele coloca ela no... Então, e esse daqui... Eu já tinha amarrado ela no plantio. Só que ela estava assim. Aí eu resolvi colocar um pendurador e fazer igual a este aqui, ó. Ficou muito bacana. E olha como a planta se desenvolveu aqui, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó. Brotação nova aqui, ó. Brotação nova vindo aqui. Olha o enraizamento dessa planta. Tudo. E tem uma tilãs aqui que se adaptou muito bem, ó. Tá vendo? E ela assim, na horizontal, ficou muito melhor do que na vertical. Tá ok? Então eu vou fazer... Como eu tenho um topo muito parecido, muito parecido mesmo. Eu vou fazer um similar. Eu gostei muito desse arranjozinho que ficou aqui. Ficou muito bacaninho. Então eu já... Como eu tenho várias tilãs, né. Eu tirei uma de um pouquinho ali. E vou plantar aqui. Bem aqui, ó. Igualzinho. Está ali. Vou amarrar ela aqui. Esse aqui é um plantio bem rápido. Porque tilãsia é só amarrar no toquinho. Não precisa ficar enchendo de milonga na tilãsia. Porque tilãsia gosta de lugares secos. Não gosta de viver enxacada. Ela viga até... Se vocês amarrarem no toquinho, pindular num canto lá onde ela recebe bastante luminosidade, vocês não precisam nem muito se preocupar muito com tilãsia, não. Ficar enchendo ela de água, ficar enchendo ela de adubo, não. A tilãsia não gosta disso, não. Ela morre. Ó. Está vendo aqui? Agora eu vou dar mais uma fixadinha aqui. Eu tinha uma anaminha. Está aqui. Vou prendê-la aqui. E vou encerrar esse vídeo. Mais uma vez dizendo que tantas braçávolas como seus híbridos, o meu conselho é plantá-las em toquinhos. Mas caso queiram levar para vasos, cachepôs, pulha de coco, levem com substrato muito, muito drenável. Para que essas plantas não vivam encharcadas e nem venham a morrer. Está ok? Façam como eu fiz aqui, no plantio. Coloquem um substrato, coloquem um substrato drenável, e coloquem uma camadinha de esfagno, mantendo ao redor da planta, um dedo de separação, coloquem o esfagno ao seu redor. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho de esfagno aqui. Está afastado da planta. Afastado da planta nessa forquilha, para que a planta tenha um pouco mais de umidade. Umidade. E assim como a outra, não estou colocando em cima da planta. Estou colocando onde já tinha um pouco de esfagno, mas ele já está se decompondo, então eu estou aumentando um volume aqui, para se manter uma umidade nas raízes da planta. Não em cima do bulbo e nem dos risomas. Está ok? Essa trouxinha aqui, vou deixá-la aqui, mas depois eu vou substituí-la, porque eu vou ter que colocar aqui em cima, porque quando ela estava pendurada na vertical, ela escorria, agora ela não escorre mais. Está ok? Então eu vou mostrar para vocês como ficou esse aqui. Muito rápido e muito simples. Eu já tinha amarrado essa planta aí, pode ver que eu tutorei ela, educando ela para ela crescer para cima, porque ela estava crescendo para baixo, porque ela estava, olha o gancho dela aqui, ela estava pendurada assim. Então essa planta estava toda caída assim, eu não estava gostando. Então resolvi colocá-la, deixá-la já aí, só fixei melhor, coloquei um pouco de esfagno no pezinho das raízes, não está em cima da planta, podem reparar, não está em cima da planta. E amarrei uma tilânze aí, e acabou. Está feito quase que um clone deste arranjo aqui. Agora eu fiquei com dois arranjos aí, muito bonitos, para vocês verem como um pedacinho de toco. Um pedacinho de toco. Isso aqui é pau de café, e esse aqui é um toco de árvore. Está vendo? Mas olha o enraizamento dessa planta, já trançou tudo, e olha onde ele chegou, chegou na tilânze, olha a ponta dela aí. Olha, ela veio trançando tudo, e chegou na tilânze. Dá para vocês verem? Como ela chegou na tilânze. Olha, chegou na tilânze. Olha que coisa linda. Então agora está feito aqui. Agora eu tenho dois arranjos aí, ao invés de um. Tem que tomar cuidado com as pontinhas, para não quebrar, quando eu colocar em cima da mesa. Tem muito cuidado com isso. Eu tenho um segundo das minhas plantas, um chordó. que é da nova. Ela está querendo virar. A bichinha tem mosa, quer virar. Vou colocar uma pedrinha de apoio. Aí. Já eu fiz esse arranjozinho aqui, montei, né? Para vocês verem. E fiz esse plantio na cuia de coco de outro híbrido de braçávula. Então eu tenho uma braçávula aqui. Essa é a litoralis. Essa daqui é uma... É uma tuberculata com catleia chileriana cerúlia. E essa daqui é uma braçávula tuberculada com catleia arissoniana calimã. Só Deus sabe quais são as florações que vai sair nessa planta. Mas, vinda da onde vem, que é do colibri orquídeas, eu tenho certeza que vai sair coisa muito boa. Muito boa mesmo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E aprendido que tanto as braçávulas como os seus híbridos, elas gostam de muita luminosidade, nada de encharcamento. Apesar de eu ter colocado um pouquinho de esfagno ao redor, eu espero esse esfagno secar. Tá? Mas quando eu plantei na cuia, vocês viram que eu plantei com pedra, caco de telha, carvão, casca de macadama e casca de coco. Um substrato muito drenável. Por isso eu coloquei, depois do plantio, eu coloquei uma camadinha ao redor da planta. Deu pra vocês entenderem? Bastante luminosidade e nada de encharcamento nas braçávulas. Tá ok? E seus híbridos. Tá bom? É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E eu não vou nem pedir mais nada. Vocês é que, pela consciência de vocês, vocês fazem o que puderem pra ajudar o canal. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Olha o que vem pela frente aí, gente. Olha isso. Tudo pra abrir. Encíclo. Lá, Elia Grandes. E muito mais. Tá ok? Então é isso. Mais uma vez mostrando como é que ficou o plantio. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.